Está feliz? Sim O que você ganhou? O que é isso aí? Como é que chama o nome? Chuchu É o quê? É o Chuchu Train? Olha aí Quem foi e comprou? Você Está feliz? Sim Vai chegar em casa e vai montar para ver o Chuchu Train andar? Sim Está bom? A carinha dela aqui com raiva que não ganhou nada Olha aí Está vendo? Olha para cá Olha aí Nós vamos abrir em casa né? Agora aqui não Em casa, está bom? Quem quiser falar papai É Eu vendo Está bom então Tchau Olha aí Can you hand yourself? Are you there?